As imagens aí, Amadeu, são imagens que provam que o eleitor Trump, do ex-presidente Trump, é realmente fiel, porque ele enfrenta frio, ele enfrenta muito frio, ele enfrenta temperaturas abaixo de zero, menos 10, menos 20, enfrenta nevasca, isso aí foi ontem na cidade de Atkinson, no estado de New Hampshire, que acontece, que realiza na próxima terça-feira, a segunda primária dos republicanos para escolher o candidato do partido que vai concorrer contra Joe Biden, e o resultado é isso aí que a gente está vendo, gente esperando horas nessa tempestade de neve para entrar no clube onde o ex-presidente falou, ele fez um comício ontem para os eleitores, para os admiradores, para os seguidores, aí tem gente, Amadeu, que dirigiu 11 horas só para ouvi-lo, só para participar desse comício, tem aí um americano que dirigiu de Nova Jersey até a cidade de Atkinson, em New Hampshire, só para o 21. Depois que eles entraram, eles esperaram mais ainda várias horas para que o ex-presidente chegasse e começasse a falar, e muita gente que estava aí, deu entrevista para a agência de notícias AFP, defendendo que deveriam encerrar as primárias, eles defendem que não há mais necessidade de se realizar as primárias eleições para escolher o candidato, porque para eles, para esse grupo que estava ontem na neve, o candidato é único, o candidato é o Trump, os outros como o Nick Haley, como o Ron DeSantis, não têm chances, então eles defendem que deveriam eliminar essas primárias e já aclamar o ex-presidente Trump como o candidato oficial dos republicanos. Trump que hoje voltou ao tribunal, ele voltou a um tribunal em Nova York, isso faz parte do caso em que ele é acusado por uma escritora, é acusado pela escritora E. Dean Carroll, acusado de difamação. E nesse caso, o júri vai somente decidir quanto o ex-presidente deve pagar a escritora pelos comentários que ele fez sobre ela em 2019, quando o Trump ainda era presidente dos Estados Unidos. Os advogados da escritora estão pedindo 10 milhões de dólares em idenização. Esse julgamento é como se já tivesse acontecido a primeira parte, que foi em 2023, no ano passado, quando o júri concluiu que o ex-presidente Trump abusou sexualmente da escritora, abusou em uma loja de departamento em Nova York, então o tribunal decidiu, concluiu que ele abusou e também que ele difamou a escritora e estabeleceu uma idenização de 5 milhões de dólares. Agora, essa parte agora foi sobre essas outras difamações que o Trump fez ainda em 2019, quando ele era presidente. Na audiência de hoje, segundo dia, a defesa do presidente pediu que a audiência de amanhã, esse julgamento deve durar até sexta-feira no máximo, pediu que a audiência de amanhã da quinta-feira fosse adiada para que o Trump fosse à Flórida participar do funeral da sogra, da mãe da Melania. O juiz disse que não, o Trump está participando, Amadeu, voluntariamente, ele não precisa participar, ele pode ser representado por um advogado, mas ele gosta, porque ele usa esses julgamentos, essas aparições, ele usa politicamente, então por isso o tribunal, o juiz negou, ele não precisa, ele participa se ele quiser, mas a audiência, o julgamento continua. A escritora deu um depoimento, ela falou, ela disse que vive em constante medo, que sofre muitas ameaças e que os comentários do presidente destruíram a confiança dela, destruíram a segurança, além de prejudicar a reputação e a carreira dela, Amadeu. É, em outros tempos, ou nos próprios Estados Unidos mesmo, em outros tempos, candidatos já renunciaram por muito menos do que o Trump já fez. Descobriu um amante, uma ex-amante já renunciada. Hoje está assim, são quantos processos contra ele, inquéritos, seu povo? 91, 91 acusações, 91 acusações. É, mas chegar no 100 demora pouco, vai chegar em 100. Mas você viu o Ari lá no começo das imagens? Agora nas imagens que você trouxe, a Apoliana chegou a ver o Ari escondido atrás. No primeiro take, Gás. Ele estava em que lugar? Ele estava sentado numa cadeirinha assim coberta, assim, escondido atrás do óculos. Era ele escondido numa cadeira, cadeia. Acho que é uma das primeiras imagens que vocês botaram, o pessoal sentado na cadeira. Ah, Apoliana, não, não, vamos lá, segue mais um pouco. Ali é o Ari escondido atrás do óculos escuro. E eu fui levar para ele uma ideia que o Amadeu me deu, porque o Amadeu disse o seguinte, socorro, ele falou, Ari, lembre ao ex-presidente Trump que assim como o ex-presidente Bolsonaro fez um PIX para arrecadar dinheiro para pagar uma multa milionária lá do governo paulista, o Trump também pode fazer, apesar dele ser bilionário, mas a população faz o PIX. Aqui o Bolsonaro arrecadou 17 milhões de reais. Ele pede, Ari, ele pede. Ele pede, né, então? Já pediu, pede, já pediu, pede lá na rede social dele, na Truth, e ele continua pedindo, pede, descarado, claramente, assim, ajuda para pagar esses processos. Você, o, 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 a socorro... O cara é bilionário. A socorro, não, mas o Ari já ouviu falar, expressão, cara de madeira, né? Sim. Óleo de caroba, óleo de peroba, óleo de peroba. Pau d'arco, pau d'arco, madeira de lei, cara de mogno. Madeira de lei. Cara de mogno. Cara de mogno. Cara de mogno, tu foi longe. Cara de mogno. Móveis coloniais de Acaju. Meu Deus do céu, mas vamos lá, vamos... O Franço concordou aqui o seguinte, viu, socorro, com os eleitores. Do Trump. A primeira vez que eu vejo os trumpistas falando algo 100% verdadeiro, né? De fato, não precisaria dessas prévias, não vejo nenhum outro candidato com chances de ser escolhido. E eles estão seguindo a risca, inclusive, o que o próprio Donald Trump disse ontem, né, Amadeu? Que pode morrer, mas volta antes. Estão seguindo a risca. Aliás, será que aquele ali... Ou pneumonia, né? Deixa eu ver um negócio bem aqui, ó. Avança um pouquinho, avança um pouquinho, vai mais. Ou Apoliana, mais um pouquinho. Volta. Mais atenção. Cadê o da cadeira? É o da cadeira. É lá no começo. É porque eu tô na dúvida. Esse aí do lado do ar está vivo? Não, eu sou que aparenta tá boa. É o seguinte. Segundo a Apoliana. Sim. É o seguinte. Que a parede tá viva, a gente tem que investigar. Congelou, Amadeu, congelou. É uma judiação fazer as pessoas passarem.